Os torcedores que forem em qualquer uma das 12 cidades-sede podem conferir exposições e ações culturais promovidas pelo Ministério da Cultura. Em Brasília, por exemplo, os turistas podem visitar uma mostra sobre futebol e artes produzidas no país nos últimos 64 anos. Mais de 300 peças de nomes expressivos da arte visual brasileira. Obras de Sildo Meirelles, Hélio Oiticica, Ligia Clark, Irmãos Campana e Vicky Muniz, entre outras. Todas produzidas entre 1950 e 2014, anos em que o Brasil sediou o Mundial de Futebol. É a exposição entre copas do Museu Nacional em Brasília. Aqui, o visitante terá um panorama daquilo que de melhor se produziu nas artes plásticas do Brasil nesse percurso de 64 anos. Uma produção brasileira expressiva das diversas regiões do país, dos mais importantes artistas plásticos que nós pudemos mostrar para o mundo nesse momento. Em outra sala do museu, a Copa inspira mais uma exposição. Registros de peladas, campinhos improvisados e meninos jogando bola de chinelo ou até mesmo descalços. Estão nas imagens feitas durante quatro anos pelo fotógrafo Beto Barata. Em partidas de futebol de crianças de várias comunidades da capital federal. Nos últimos quatro anos eu andei por todo o Distrito Federal, fotografando as peladas de rua, né? E para juntar esse material e mostrar para todos esses turistas que vão estar aqui em Brasília, que em Brasília se joga bola. Eu joguei muita bola quando era moleque, né? Esse é o objetivo do projeto, desconstruir esse mito e um resgate da minha memória de infância. O futebol também é tema em Brasília da Mostra Bola na Rede, que está em cartaz na Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. São quadros, fotografias, intervenções, vídeos e instalações de 23 artistas brasileiros, que expressam várias faces do esporte mais popular do país no imaginário coletivo. Eu acho que a cultura, né? Principalmente para todos, né? De graça. Então, eu acho uma oportunidade excelente para as crianças também conhecerem cultura e participarem. É uma forma de mostrar a paixão do brasileiro, né? Que é o futebol e tal. São 136 ações culturais como esta promovidas pelo Ministério da Cultura nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. São diferentes expressões artísticas que mostram a relação do brasileiro com a cultura do futebol. O Ministério da Cultura fez grandes ações durante... para a divulgação da cultura no período da Copa. E nesses espaços estão sendo vendidas e comercializadas em prol dos artesãos todo esse material que mostra a nossa cultura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?